Noite Azul Noite Azul Noite Azul Os ratos não sabem morrer na calçada É hora de você achar o trem Não sentir bavor dos ratos soltos na casa Sua casa Não precisa ir muito além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada É hora de você achar o trem Não sentir bavor dos ratos soltos na casa Sua casa Noite Azul Pedra e chão, amigos no hotel Muito além do céu Nada a temer Nada a conquistar Depois que esse trem começa a andar Fechando pelo chão Os ratos mortos na praça É hora de você achar o trem É hora de você achar o trem É hora de você achar o trem